E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui no DNF, que é um gerenciador de pacotes da família Red Hat. Quem usa esse cara? É basicamente a família Red Hat. Fedora, o falecido CentOS, que vai vir agora o CentOS Stream, vai utilizar o DNF e também o Red Hat. O Red Hat Enterprise Linux, que está sendo baseado no CentOS. Então provavelmente vai vir com o DNF também incluso. Então ele é muito utilizado aí no mundo Linux. Vamos dar uma olhada aí como funciona esse cara. Bom, antes de iniciar, eu queria já passar rapidamente uma coisa aqui pra vocês. O DNF foi incluso na família Red Hat por um motivo. E qual é esse motivo, Jeff? É porque o I1, que era o antecessor do DNF, ele tinha algumas falhas, alguns bugs. E eles resolveram criar o DNF pra corrigir essas falhas, como documentação, o código em si, deixar ele até um pouco mais rápido. E as problemas e dependências também que o I1 possuía, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é se logar como root, tá? Você pode usar o sudo aí em todos os comandos que eu passar. E a gente... o mundo Linux é legal que ele tem muitas coisas bem interessantes. E o que que são isso, Jeff? Normalmente as distribuições no gerenciador de pacotes, quando tem o seu próprio, elas seguem alguns padrões, tá? E no DNF é a mesma coisa. Ele tem alguns padrões que seguem, como instalar, atualizar, remover, etc. Então o primeiro cara que a gente vai aprender aqui é como atualizar a lista de repositórios. É muito importante você sempre fazer isso antes de fazer qualquer coisa, tá? Então a síntese do DNF é DNF e a opção desejada, tá? Então o DNF é update. Eu tô mandando o DNF atualizar a lista de repositórios aqui, tá? Então o DNF update. Ele vai fazer uma breve verificação dos metadados, tá? É ver se tem alguma coisa, mas aqui tá tudo certo. Aqui não tem nada pra ser atualizado, ok? Então tá tudo... tá na última versão aí. O meu... a minha lista de repositórios, os metadados são tudo atualizados, tá? Então DNF update. Esse é o primeiro cara pra atualizar aí a lista de repositórios. A gente também pode checar se tem updates, tá? Então DNF check-update. Ele vai fazer uma checagem pra ver se tem updates aí pra você fazer no seu sistema. Aqui ele tá dizendo que tá tudo certo, né? Foi a última verificação aqui. Foi há duas horas quase e meia atrás, tá? Dia 15 de janeiro. Então foi hoje ainda, tá? Às 10h40 da manhã. Então tá tudo certo. Não tem nenhum update a ser feito aqui. Se tiver updates, tá? Se você der um DNF update, um DNF check-update, você pode atualizar aí o sistema em si. Então DNF upgrade, eu vou pedir aí pro sistema atualizar o que precisa ser atualizado, tá? Isso se o DNF update ou o DNF check-update aqui e falar, ó, tem alguma coisa pra ser atualizado. Então com o upgrade que eu consigo atualizar essa lista de pacotes, os pacotes em si. Aqui tá dizendo também que tá tudo resolvido. Não tem nada a ser atualizado, tá? Então marque aí se você quer brincar aí com a linha de comando, marque esses três caras aí que é sempre muito importante você entender esses três caras. Update e upgrade. Bom, supondo que você quer achar um programa, procurar um programa pra fazer a instalação desse cara. Antes de fazer a instalação em si, você precisa pesquisar, correto? E aí o DNF também tem essa opção, que é a opção Shirt, tá? Então DNF Shirt. Com esse cara aqui, eu vou fazer uma procura, tá? O Shirt, procurar. Eu vou procurar um determinado pacote. Então eu vou procurar aqui Left Pad, que é um editor de texto como se fosse o bloco de notas do Windows. Eu vou dar um Enter. E ele vai fazer uma procura lá no metadato, tá? No metadados, sei lá. E ele achou aqui pra mim, tá? Ó, Left Pad e na arquitetura que eu tenho aqui, x8664 que eu estou rodando, tá? Aqui tem uma breve descrição do pacote, né? O nome do pacote arquitetura. E ele tem uma descrição um pouco maior aqui, ok? Então ele achou esse pacote. Supondo que eu queira procurar um pouco mais a fundo, né? Por exemplo, supondo que eu quero procurar aqui, sei lá, o Simple Screen Record, tá? Então, DNF Shirt, eu posso pesquisar assim pelo pacote, ó. Simple Screen Recorder. Vamos ver se ele vai achar esse cara. Ó, ele achou, tá? Mas supondo que, pô, eu não sei como que é. Eu não sei se é com traço ou não. O que que eu posso fazer, tá? Eu posso usar uma opção aqui no Shirt, que é Shirt Owl. Então, DNF Shirt, né? Espaço Shirt, espaço Owl, tá? Que eu vou procurar tudo. O que que esse Owl, Shirt Owl vai fazer? Ele vai pesquisar tanto o nome do pacote, como a gente viu aqui, que a gente verificou, quanto a descrição, tá? Ele vai... Tudo que ele achar na descrição ali, que tem Simple Screen Recorder, ele vai... Ele vai passar pra mim também, tá? Então, ele vai procurar pacote e descrição. Vamos ver se ele vai achar aqui a descrição, ele vai achar, né? E ele vai já deixar em rosinha, ok? Olha lá, ó. Ele achou aqui pra mim só essa parte, né? O DNF Shirt Owl aqui, ó, tá? Se eu procurar aqui Editor, vamos ver aqui, ó. Editor, tá? Aqui é um editor de texto, eu quero ver o que que tem aqui. DNF Shirt Owl Editor. Ó, e ele vai mostrar aqui pra mim, tá? Olha aqui em cima, ó. Ele pegou na descrição, tá vendo? Ó, o nome do pacote, se não é, não tem nada com Editor. Só que ele mostrou aqui o que que tem de Editor na descrição. Ou seja, com o Shirt Owl eu posso fazer uma busca um pouco mais avançada, tá? É claro que tem gerenciador de pacotes que tem uma busca mais avançada ainda. Então, com o DNF eu consigo também fazer uma busca um pouco mais avançada, usando um Grap com expressões irregulares. E também eu posso usar aí o Wild Card, o Glob do Shell, tá? Então, a gente vai fazer uma listagem total dos pacotes, DNF List. Olha só, uma outra opção aí pra você utilizar, tá? Ele vai fazer a list de todos os pacotes que estão presentes aqui, tá? Tudo, tudo mesmo, que eu tenho aqui na minha lista de repositórios. Então, se eu pegar aqui, ó, DNF List e botar, por exemplo, VIN, tá? Qualquer coisa, vamos ver se assim vai funcionar. Ó, ele vai pegar tudo com VIN. VIN, começo VIN, qualquer coisa, qualquer nome aí, tá? Tá? Nome de arquivo, ok? E aí eu posso também usar um Grap, né? Grap, usar aqui tudo que comece com VIN, tá? Vamos ver se ele vai pegar aqui certinho. Ó, ele pegou tudo que começar com VIN ali, ó. No começo ele já deixou em vermelhinho pra mim a cor. Ele selecionou aqui pra mim, tá? Essa parte é o Shell em si e não o DNF, tá? Se tiver uma opção aí, se você conhece uma opção que trabalha com rejex no próprio DNF, um patch, algo do tipo, bote aí no comentário. E a gente também tem a opção INFO, tá? Que ele vai mostrar uma informação dos pacotes que você passou. Então, DNF aqui, né? Espaço INFO, como opção pro DNF. E o nome do pacote do software, tá? SIMPLE SCREEN RECORDER. Eu quero ver as informações, que é o mantenedor e tal. Então, eu vou botar essa opção INFO, tá? Olha só. Ele vai passar aqui pra mim o pacote disponível. Olha, já o SIMPLE SCREEN RECORDER, ok? Versão X. O lançamento aqui, tá? A arquitetura, o tamanho, a origem aqui, né? O pacote .rpm. O repositório que você está utilizando. No caso aqui, estou utilizando o pacote terceiro, que é o RPM Fusion. É free, tá? Resumo, licença, o GPL versão 3 e a descrição, tá? O mantenedor aqui, ele não vai aparecer, né? Que mantém esse pacote. Mas, ele mostra ali o repositório. Vamos pôr aqui, ó. DNF INFO LEFT PED. Vou botar o NANO também depois pra dar uma olhada. Ó, ele mostrou aqui a versão. Mesma coisa, versão GPL versão 2. O que eu acho muito interessante no DNF, que eu acho bem legal, é a parte da licença aqui, tá? Então, se você for empacotar, fazer um empacotamento, você precisa aí botar a licença, que é aquele pacote, aquele software, tá? Muitas distribuições, gerenciais de pacotes, na verdade, não trabalham dessa forma. É, eu acho meio chato isso. É bom pôr a licença também, tá? É, DNF INFO, vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos botar NANO, tá? Que é o editorzinho de texto em NANO via linha de comando, tá? Ó, tá aqui o NANO, versão, lançamento, tamanho. Isso aqui provavelmente é descompactado, né? Tá, tá, tá. O repositório System, que é do próprio sistema, repositório oficial, tá? A parte da Anaconda. Aqui um resumo. GPL versão 3, mais. Tá? Então, pra isso que serve o DNF com a opção INFO, né? De informação. Basicamente, DNF, liste a informação aqui desse pacote, tá? E a gente tem a opção mais legal aqui, que eu acho que a galera tá procurando por isso, que é pra instalar um pacote. Como que eu faço isso? DNF INSTALL, tá? DNF, instale o pacote. Qual pacote? Pacote X. Então, DNF INSTALL, e o nome do pacote. Eu quero instalar o LEFT PAD, tá? Enter aqui. Beleza. Ele achou, tá? Ele achou o pacote LEFT PAD. Recomendo se você não sabe aí se é LEFT PAD. Por exemplo, LEFT-PAD, né? Não é assim, mas supondo que seja, recomendo que você procure dar um SHARED-AL, ali que ele vai listar, né? Todas as informações do pacote ou a descrição. Aqui instalando, que vai instalar o tamanho, ele mostra também bonitinho. Ele vai instalar um pacote, não tem independência do pacote, que tá tudo suprido aí pelo próprio sistema, tá? O tamanho total pra download e depois instalado, né? Descompactado. Então, ele tá pedindo aqui. Deseja instalar? Tá correto? Sim, né? Ou se a gente der um Enter aqui, ele vai abortar, tá? O N tá em maiúsculo aqui. Significa que a opção padrão é não, não instalar, tá? Mas eu quero instalar aqui, então eu vou pôr a opção S de sim, tá? E ele vai baixar lá do repositório. Baixou rapidinho. Já tá instalando e instalou, tá? Então, basicamente isso. Concluído, deu tudo bonitinho. E se eu vim aqui agora na parte do escritório, provavelmente o meu LEFT PAD... Vamos ver se vai estar aqui. Não, acessórios, será? Acessórios. Ó, meu LEFT PAD tá aqui, tá? Bonitinho. Sobre, versãozinha, tal, tal, tal. Ok? Supondo aqui, galera, já vamos aprender outra opção, que é remover. A gente instala, mas a gente pode querer remover também. Como que a gente faz isso? A gente usa a opção REMOVE, tá? Então, DNF REMOVE. Então, DNF remova o pacote. Qual o pacote? LEFT PAD, tá? Então, ele vai remover aqui, ó. Mesma coisa, mesma coisa que instalar. Ele tá dizendo, ó, tá removendo. Aqui tá mostrando em vermelho. Significa que vai remover esse pacote. Então, eu vou dar um SIM pra remover, tá? E ele vai remover, vai preparar e tal. Removeu rapidamente. É, ok. E a gente tem uma opção muito legal. Se você sabe o que tá fazendo, ah, eu sei que o LEFT PAD tem só aquilo lá. Eu quero chegar e não preciso... Eu não quero ter interação com o sistema. Não quero apertar SIM ou não. Eu quero simplesmente que ele instale. O que eu posso utilizar aqui no DNF? Posso usar DNF, né? Install, o nome do pacote, LEFT PAD, do pacote ou dos pacotes, tá? Espaço, traço Y. O que essa opção traço Y vai fazer? Eu vou falar pro DNF basicamente assim, ó. DNF, instale o LEFT PAD. E quando for na parte da interação com o sistema, quando é pra dar um comando, que é o SIM ou o NÃO, eu quero que seja SIM a resposta. Menos Y, Y, D, E, S, tá? Eu vou dar um Enter. Ó, e ele vai começar a instalar sem interação nenhuma. Olha lá. Baixou, instalou e descompactou, tá? Então tá aqui de volta. O meu LEFT PAD vai tá aqui, ok? Bem tranquilo. E se eu quiser também remover, eu posso usar aqui, né? DNF, remove, LEFT PAD. E pra não ter interação com o sistema, traço Y, tá? Ele não vai ter interação, ele vai simplesmente remover o que eu pedi, porque eu sei o que eu tô fazendo, ok? Vamos supor aqui, galera, que eu queira, né? Instalar o Tux Cart. Vocês sabem, aquele joguinho, né? É DNF Shirt. Eu vou procurar pra ver se tem esse pacote mesmo, né? Tux Cart. O Cartux, eu acho que é assim. Tux Cart, vamos ver se a gente acha. Ó, Super Tux Cart, tá vendo? Ó, tem dois aqui, o Data, né? Data. Que basicamente tem a... Provavelmente vai ser uma dependência aqui do Super Tux Cart, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Copiei esse nome de pacote. E vou fazer o seguinte. Vou fazer a instalação de dois programas. DNF e Install. Eu quero instalar o quê? Eu quero instalar de volta o LEFT PAD, espaço, e o Super Tux Cart. Percebem que eu não precisei nem usar a opção Shirt All aqui, tá? Aqui ele já listou pra mim o que que possui Tux Cart no nome do pacote. É, eu vou dar um Enter. E eu vou fazer a instalação de dois pacotes agora. Olha lá, ó. Instalando o quê? LEFT PAD e Super Tux. Ele mostrou as informações. 4 MB aqui. E as dependências desses dois softwares, tá? A gente tem o quê? Angel Script, o GNU Free Fonts, o Lib Gliu, o Lib Squish, o PGL, Super Card Data. Que é o que eu falei aqui. Provavelmente é uma dependência, né? Eu vou dar um sim aqui. Ah, outra coisa. O tamanho total aqui, ó. Ele vai mostrar 500 MB. Eu vou dar um sim aqui. E ele vai começar a baixar, tá? Ele vai baixar as dependências, o pacote depois de si. Primeiro faz a instalação da dependência, depois o pacote pra funcionar certinho, tá? Tá concluindo ali. Olha só. E agora a parte da instalação, tá? Baixou todas as dependências e os pacotes em si. E agora a parte da instalação. Também pode demorar também aí, tá? Beleza? Está instalando aqui a parte das dependências. Ok, instalou. Vamos fazer um teste aqui pra nós ver. Olha só. Eu vou vir aqui agora em jogos. E está aqui, ó. Super Tux Cart. Vamos abrir aqui pra ver. Tá certinho. Beleza? Então fechou. E remoção, mesma coisa. Se eu quiser remover os dois, eu só dou um DNF Remove. Left Pad, Super Tux Cart, entre outros pacotes. Posso botar quantos pacotes eu quiser, tá? Então a gente viu que o DNF é bem legal e bem fácil de ser utilizado. E ele é bem completo. É isso que me deixa muito feliz com o DNF, tá? Tenho bastante carinho aí pelo Fedora por ser uma das primeiras distribuições que eu utilizei quando eu entrei no mundo Linux. Meus adesivos, tá? Estão prontos, né? Você pode adquirir lá na minha lojinha, slackjeff.com.br. E são esses adesivos, ó. Instal, PKG, Libertad, qualquer coisa, tá, tá, tá. Um rejequezinho. Vocês podem ver. Eu tenho esse aqui também, ó. Eu saí da Matrix, cara. Uma cápsula. Esses aqui são de amostras, né? E tem o Cisadmi Raiz, ó. Tá ali o logozinho ali do Slackware. Bem bonitinho. Jeff é caro? Muito barato, tá? Basicamente é só o preço do envio, quase. E eu mando pra todo o país aí. Fora do país a gente tem conversado aí, né? Mas dentro do país tá aí. E são vendidos em kits em três, tá? Essas são três opções que eu tenho. São vendidos em três em três. Então o valor tá bem acessível. É basicamente só o valor da carta, né? Pra gente enviar, ok? Cursos de Linux, slackjef.com.br. E temos aí um curso ao vivo que vai começar dia 1º de fevereiro de 2021. Que é o Boas Práticas em Programação em Shell Script. Então se você já sabe um pouquinho de Shell Script, dê uma olhada que o curso tá bem barato. E vai ser bem legal. Um curso ao vivo comigo aí, tá? Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta, tá? Não esqueça de curtir. Compartilha esse vídeo se você achou interessante. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abração e fui.